Olá, criançada! Você que está aí do outro lado do mundo ou pertinho de mim, esse podcast é pra você! Leituras literárias para crianças! Meu nome é Ingra Cristina e eu estou muito feliz porque, simplesmente, a época mais linda do ano chegou. Você sabe que época é essa? Se você está em dúvida, eu tenho uma dica. Sim, é o Natal! A cidade fica iluminada, as casas também. Há um calorzinho no coração e muita, muita alegria. E nada melhor do que ouvir histórias natalinas. Vamos lá, chama todo mundo. Vovó, vovô, titia, periquito, papagaio, todo mundo pra ouvir a história de hoje. Que é um pouquinho diferente, porque quem escreveu fui eu! É a história de uma pequena garotinha que está escrevendo no seu diário sobre o Natal. Com vocês, o Natal da Cristal. Meu Lugar no Mundo, 25 de dezembro de 2023. Querido diário, estava animada por este dia. Finalmente, o Natal chegou! Ontem, dia 24, a casa estava cheia. Os primos, os tios e até os amigos do papai vieram de longe para este momento. Aqui em casa, a árvore de Natal está montada desde novembro. Os natais passados foram estranhos, pois ninguém pôde nos visitar. E o vovô ficou muito doente. Mamãe disse que ele virou uma estrelinha. Assim que o calendário virou novembro, juntamos toda a família para decorar a casa com pisca-pisca, guirlandas feitas por nós, renas, meias natalinas e globos de neve. Acredita que aqui na minha cidade não neva? Fico sonhando com o dia de poder fazer bonecos de neve, de brincar, de guerra de bolinhas. Diário, nós enchemos a árvore de Natal com bolinhas coloridas, anjinhos e a tão famosa estrela, que é tão especial, que a cada Natal alguém é sorteado para colocá-la. Ah, acredita que esse ano foi a vovó? Na hora... Ah, lembrei do vovô. Acho que é por isso que a sorte escolheu a vovó para colocar a estrelinha no topo da árvore de Natal. Sabe, Diário, ela não conseguia alcançar e o papai teve que pegar a vovó no colo e ajudar a colocar a estrela no topo da árvore. Ah, foi muito divertido! A mamãe ficou com medo da vovó cair e termos que passar o Natal em um hospital. Pensando aqui, querido Diário, muitas crianças passam o Natal no hospital, não é mesmo? Ah, espero que o Papai Noel não se esqueça de entregar os seus presentes. Ah, não posso esquecer da manjedoura com o menino Jesus, Maria, José, os pastores e os animais. Esse ano, a nossa manjedoura tem jumentinho, vaca e ovelhas. Amigo Diário Eu já disse que amo o Natal? Casa cheia Todo mundo escolhe a melhor roupa para ficar na sala conversando. Enquanto a gente fica espiando e tentando adivinhar os presentes embaixo da árvore. É muito difícil esperar até o dia 25 para abri-los. Mas esperamos, pois foi o Papai Noel quem nos colocou ali. E também podemos nos divertir com um amigo secreto ou amigo oculto. Funciona assim, a mamãe sorteia os nomes e você precisa comprar um presente para a pessoa que você sair. Assim, ninguém fica sem presente no Natal. Além de tudo, a comida do Natal é muito diferente. Eles colocam uma uva toda amassada no arroz e uma farofa doce no frango. Eu não sei porquê os adultos fazem isso no Natal. Ainda bem que temos um café da manhã maravilhoso com frutas deliciosas no dia 25. Tem mamão, kiwi, morangos, além de nozes, bolos e muito mais. Eu espero que, quando eu crescer, o Natal não deixe de ser mágico. Tenho que ir, queridos diários. Estão me chamando para abrir os presentes. Beijos da Cristal! Você gostou de conhecer a história da Cristal e o Natal da família dela? Parecem alguma coisa com o seu Natal? O que vocês fazem de diferente? Um beijo! Até a próxima História Natalina! Beijo, beijo, beijo! Até mais!